Me ajuda aí, me ajuda aí Tô fazendo amor Mas meu coração Vai ser pra sempre ser O que o corpo faz A alma perdoa Tanta solidão Quase me enlouqueceu Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão Me disseram que eu sinto com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção A verdade é que eu minto Que eu vivo sozinho Não sei te esquecer E depois acabou A ilusão que eu criei Emoção foi embora E a gente só pede pro tempo correr Já não sei quem amou O que será que eu falei Dá pra ver nessa hora Que a moça se perde depois do prazer Só pensando no seu jeito Só pensando no seu jeito Eu amo de verdade E quando o desejo vem E quando o desejo vem E quando o desejo vem É seu nome que eu chamo É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade Se estou na solidão Pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado Eu pisei na porta Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende a vida é uma escola Não é assim que acaba Uma grande paixão Quero te abraçar Te desejo Quero me prender Todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender Todo em você Você é tudo o que eu queria Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não me ouvi Você nem quis saber Que fez o meu amor Que pena Hoje é você quem está sofrendo amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora a minha ilusão É tarde, bebê Que pena Que pena Que pena, amor Que pena Que pena, amor Me ajuda aí Como é que uma coisa assim E toma conta de todo o meu ser É uma saudade imensa que parte o meu coração É a dor mais funda que a pessoa pode ter É um vírus que se pega como fantasia Um simples toque de olhar Me sinto tão carente Consequência dessa dor Que não tem dia e não tem hora pra acabar Aí eu me afogo no copo de cerveja Que nela esteja a minha solução Então eu chego em casa todo dia embriagado Meu Deus, meu Deus, meu Deus Ela pode celebrar essa dor que se chama amor Dia a dia, pouco a pouco, já estou ficando louco Só por causa de você Que se chama amor Tomou conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco, já estou ficando louco Só por causa de você Olha o Rafael Barrombombom, barrombombom Nossa curva a mão Barrombombom, barrombombom Nossa curva a gente tem tudo pra dar certo Fica com quem? Com você por perto tudo é tão bonito Fica convido Na beira da praia, de frente pro mar Fica convido Menino é gostoso demais pra amar Eu te preciso Tira a calça de esboque, o fio dental Morena você é tão sensual Tira a calça de esboque, o fio dental Morena você é tão sensual Na areia, nosso amor Na areia, nosso amor Morra do nosso som Sem magia, nossa cor Nossa cor marrom Marrombombom, marrombombom 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 Nossa cor A gente tem tudo pra dar certo Fica convido Fica convido